Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos agora aqui em Itanhaém Nesta segunda-feira, que parece um sábado Véspera de feriado, né? Dia 11 do 10 de 2021 Estamos aqui registrando um pouquinho pra vocês Pra vocês terem ideia de como que está essa nossa segunda-feira aqui Essa véspera de feriado do Nossa Senhora Aparecida, né? Dia das Crianças Estamos aqui na Praia do Sonho, meus amigos Agora por volta de 19 graus, um vento um pouco forte É o tempo nublado também, o sol não apareceu hoje Chegou a garoar, agora deu uma trégua, né? Deu uma melhorada O pessoal parece que veio curtir a praia ali na frente, viu? Aqui está bem tranquilo, como vocês podem ver, ó Está sossegado Está sentindo as pedras lá no hotel Poucas mesas e cadeiras aqui Mas ali na frente, ali no sentido da Praia dos Pescadores O negócio está pegando lá pelo jeito, meus amigos Chega lá próximo pra registrar pra vocês E aqui a avenida é bem movimentada, viu, meus amigos? Não desceu o tanto de pessoas que a gente imaginava, né? Que ia descer Mas pelo movimento de carro aqui Parece que o pessoal Alguns vieram aproveitar, né, meus amigos? Independente do tempo Mas vieram aproveitar aqui o litoralzão sul de São Paulo Você está doido? É isso aí Agradecer a todos pela companhia Muito obrigado a todos os membros do canal Um forte abraço Que Deus abençoe Muito obrigado a todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Mas que acompanham nossos vídeos também Muito obrigado Pedir pra quem não for inscrito Inscreva no canal Clique naquele botãozinho vermelho Inscreva-se Você já vai fazer parte do canal aí Antônio Basaglia, beleza? Vou mandar mais um pouquinho aqui pra vocês Pra vocês possam ter ideia De como que está a movimentação Aqui na Praia do Sonho Próximo à Praia dos Pescadores É, o movimento de carro não para Amigos, chegando aqui no canto da Praia do Sonho Aproveitar e já deixar a dica aqui Uma placa aqui Trabalhe como guarda-vidas Inscrições abertas Procure o posto de bombeiro mais próximo Ou através do site Quem tiver interesse aí O site aqui Veja, a placa está meia torta Então é isso aí Vou registrar um pouquinho pra vocês aqui Aqui, meus amigos Alguordíssimo, bastante gente ali no canto Galera aproveitando aí A gente chega ali próximo ali, meus amigos Isso aí, meus amigos Vamos descer aqui Chegar próximo da água ali Apesar de estar de uniforme Mas a Aria está bem Aria está bacana pra andar Fazer uma caminhadinha rapidamente com vocês aqui Pra gente registrar um pouquinho Da movimentação aqui da Praia dos Sonhos pra vocês Como eu disse No sentido sul lá está mais tranquilo Viu, meus amigos? Está bem sossegada a praia Agora aqui no sentido norte No sentido da Praia dos Pescadores É o fluxo O marzão bem agitado, bem mexido, meus amigos Umas ondas grandes lá no fundo Água um pouco turva A água deve estar fria Gelata Mesmo assim tem as pessoas aproveitando, né? Como a gente diz Já que desceu até aqui Chegou até a praia Tem que curtir a praia do jeito que está, né, meus amigos? Ser guerreiro Já fiz muito isso também Às vezes a gente tem um tempinho De folga, né? Feriado prolongado Trabalha o ano inteiro Quando pode ter um tempinho E tem condições Tem que aproveitar mesmo Aqui já está indo no sentido Praia dos Pescadores, meus amigos Vou dar um zoom aqui Para vocês terem ideia Na movimentação Ó A praia está bem movimentada aqui, meus amigos É isso aí Imagem maravilhosa Aqui também é uma seara É bonito demais Então é isso aí, meus amigos Mais um videozinho rápido aí pro canal Simples Mais informativo pra vocês, né? Aqui diretamente de Itanhaém Litoral sul de São Paulo Exatamente Praia dos Sonhos Agradecer a todos pela companhia Muito obrigado a todos os membros do canal Forte abraço Que Deus abençoe Muito obrigado também A todos os inscritos do canal Aqueles que não são inscritos Mas que acompanham nossos vídeos Muito obrigado mesmo Agradecer a força de vocês Graças a vocês O canal está aí Firme e forte Vocês que motivam esse nosso trabalho, meus amigos É o que eu sempre digo Então agradecer de coração Vou deixar um grande abraço aqui Desejar um excelente feriado pra vocês Um bom descanso também, né? A gente merece, né, meus amigos? Afinal de contas, essa semana é um pouco menor Então vamos descansar um pouquinho pra Entrar com tudo E bora pra luta Bora pra Batalha, né? Em busca dos nossos objetivos Como eu sempre falo Bora trabalhar Que as coisas vão acontecer É isso aí, meus amigos Muito obrigado, então Um forte abraço a todos Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Sabe por quê? Porque eu Eu fui E até o próximo vídeo